Um minuto para o próximo programa. Mais um campeão de audiência do seu canal Platão. Um minuto para o próximo programa. 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 Música... 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 Abertura 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 Na vinheta de vida do ano passado, o computador simulava o voo sobre uma cidade futurista. Bom, né? Depois de toda a elaboração videográfica, ela ficou assim. Via Satélite, corpo a corpo, de Gilberto Braga. A nova novela das oito. Estreia dia 26. Via Satélite, um clássico da literatura mundial. Os Três Mosqueteiros, cartaz de supercine, neste sábado depois de Partido Alto. Rádio Globo. Todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É tempo global. Março. Tempo global. Março, novas estreias em tempo global. O melhor da TV, o tempo todo pra você. Paz e esperança, primavera global. Paz e esperança, primavera global. Omar Sharif, Julie Christie, Doutor Divago. Supercine, neste sábado depois de Champagne. Rede Globo. Em agosto, Laurence Olivier, Ernest Bornein. Os últimos dias de Ponteia. Uma superprodução em minissérie. Rede Globo. Rede Globo. Rede Globo. O melhor da TV, o melhor da TV, o melhor da TV. Abra seu coração. É tempo de festa. Verão. Tempo Jovem na Globo. Tempo Jovem na Globo. Ação. Alegria. Férias em tempo global. Entre já no seu programa de férias. Entre no ar. Entre no ar. Entre no FIC da Globo. Entre no ar. Entre no ar. Entre no FIC da Globo. Entre no ar. Entre no ar. Entre no FIC da Globo. Entre no ar. Entre no ar. Entre no FIC da Globo. Entre no ar. Entre no ar. Entre no FIC da Globo. Apoio Rente Globo. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carruagens de fogo, neste sábado, em Supercine. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. Verão, é sol. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Rede Globo, vinte anos, a alegria de ser jovem com você. Nesta segunda, a alegria e o bom humor de Jô Soares. Viva o gordo. Pintou a primavera na tela da Globo. Rede Globo. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Vem aí, sinhá moça, com Lucélia Santos e Marcos Paulo. Dia 9 de setembro, na semana da primavera. King Kong, com Jessica Lange. Pintou a primavera na tela da Globo. Verão, é alegria. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo O que pinta de novo, pinta na tela da Globo O que pinta de novo, pinta na tela da Globo Pintou a primavera na tela da Globo Uma campanha da Rede Globo 1986, ano internacional da paz Realização, Rede Globo e TV Gazeta Verão, o que pinta de quente, pinta na tela da gente Tem que dar certo 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 Apoio Cultural Rede Globo Atrapalhadas e alegria, na Globo tem O dia a dia na cidade, na Globo tem Grandes jogadas, na Globo tem Ação e reportagem, na Globo tem Vê que tem, 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 na Globo tem Tem Chico e Caetano Tem notícia Tem música e alegria Tem muito amor Tem clipe, clipe, clipe Tem ação e emoção Tem ação e emoção Tem esporte Vê que vem, na Globo tem 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 Nesta segunda estreia, Intercensão, a nova novela da Chefe No ar, mais um campeão de audiência Globo Globo, maior Nesta segunda estreia, Sim A Moça Rolou as férias? Olá, aqui na Globo rola Quem faz o trânsito é você Entre no clima Tem primavera na Globo No ar, mais um campeão de audiência Entre no clima Tem primavera na Globo No ar, mais um campeão de audiência Tem primavera na Globo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Essa onda é mansa Essa onda é quente Essa onda é redonda Essa onda pegou Essa onda é mágica Essa onda emociona Essa onda é da sorte Qual é a onda? A onda é essa 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 Verão na Globo Temperatura máxima Verão na Globo Temperatura máxima Temperatura máxima Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Caraca Oitenta e nove A Globo Pega pra valer 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 A Globo A Globo A Globo Apoio Rede Globo A Globo Rede Globo Rede Globo Oitenta e nove Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Oitenta e nove Oitenta e nove Todo sábado O melhor do cinema Com a lente Filmes Inédito Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Velocidade Emoção Fórmula um Na reta final Oitenta e nove A Globo Pega pra valer Rete Globo Rete Globo Rete Globo Rete Globo Mais emoção Vinte e cinco Primaveras O voo no espaço À frente do tempo Revivem e renazem Cada vez mais forte Toda esperança Em nosso futuro Mais um verão Verão vocês Em nossa tela Mais emoção Vinte e cinco Primaveras O voo no espaço À frente do tempo Revivem e renazem Cada vez mais forte Toda esperança Em nosso futuro Um noventa Nota cem Para você também Um noventa Nota cem Para você também Vinte e cinco 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 Rete Globo Vinte e cinco 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 Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. O mais brasileiro de todos os espiões. Araponga, segunda a sexta, depois de meu bem, meu mal. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. Paixão, crime, mistério, boca do lixo, de terça a sexta, dez e meia da noite. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. Os mais intrigantes casos policiais. Hélio Costa em Linha Direta. Estreia hoje, depois de TV Pirata. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. Surpresas e emoções. O dia a dia de uma delegacia de mulheres. Toda terça, nove e meia da noite. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. Barriga de aluguel. Segunda sábado, dez para as seis da tarde. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. Em junho, direto da Itália. Copa ao vivo. Papa essa, Brasil. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. O jogo sujo das drogas. Uma história real. Minissérie em quatro capítulos. Estreia amanhã. Rede Globo. 1990, 25 anos da Rede Globo. Vem aí, meu bem, meu mal. O limite entre o amor e o ódio. Rede Globo. Um verão e tanto na Globo. Dia 31, ET, o extraterrestre, de Spielberg. A maior bilheteria da história do cinema. É Globo. A Globo 90 é nota 100. 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 Um verão e tanto na Globo. Um verão e tanto na Globo. Um verão e tanto na Globo. A Globo 90 é nota 100. Um verão e tanto na Globo. Um verão e tanto na Globo. Globo e você. Tudo a ver. Amanhã estreia Superstar. Globo's power is daily reinforced by its superb graphics and obsessive repetition of its identity on screen. Globo e você. Tudo a ver. Próxima terça nobre estreia Superstar. Globo e você. Tudo a ver. Estados Anísios de Chico City. Toda quarta. Globo e você. Tudo a ver. Dia 3. Estreia Salomé. Globo e você. Tudo a ver. Hoje estreia Salomé. Globo e você. Tudo a ver. Vem aí. O Sorriso do Lagarto. Série Brasileira. Globo e você. Tudo a ver. A nova novela das oito. Globo e você. Tudo a ver. Globo e você. Tudo a ver. Dwayne Bix. Todo domingo. Globo e você. Tudo a ver. O dono do mundo. Estreia amanhã. Globo e você. Tudo a ver. Globo e você. Tudo a ver. Globo e você. Tudo a ver. O dono do mundo. A nova novela das oito. Primavera na Globo. Tudo a ver. Felicidade. De segunda a sábado. Primavera na Globo. Tudo a ver. 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 Vem aí. O Simon. Especial. Férias, a Globo é a melhor viagem Globo e você, tudo a ver 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 Fique na nossa, fique na Globo Apoio Rede Globo Primavera na Globo Globo e você, tudo a ver Estamos no horário de verão Acerte o seu relógio Férias Férias Globo e você, tudo a ver Oscar 92 Nesta segunda, depois de Tela Quente Globo e você, tudo a ver Perigosas Peruas A nova novela das sete Globo e você, tudo a ver Globo e você, tudo a ver Nesta segunda, estreia Perigosas Peruas Globo e você, tudo a ver Globo e você, toda hora, 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 tudo a ver Vem aí, renascer A nova novela das oito Estreia, dia oito Globo e você, toda hora, tudo a ver Nesta segunda, estreia Renascer, a nova novela das oito Globo e você, toda hora, tudo a ver Globo e você, toda hora, tudo a ver Harry e Sally, feitos um para o outro Comédia, hoje, em Tela Quente Globo e você, toda hora, tudo a ver O Mapa da Mina, a nova novela das sete De segunda a sábado Globo e você, toda hora, tudo a ver De corpo e alma, de segunda a sábado Nove e dez da noite Globo e você, toda hora, tudo a ver De corpo e alma, a nova novela das oito Estreia, segunda, dia três Globo e você, toda hora, tudo a ver Dia vinte e nove, estreia A nova novela das sete O Mapa da Mina Globo e você, toda hora, tudo a ver Deus nos acuda, de segunda a sábado Dez para as sete da noite Fim de ano na Globo, toda hora, tudo a ver Amanhã, Leandro e Leonardo Especial Fim de ano na Globo, toda hora, tudo a ver Hoje, Réveillon do Faustão Fim de ano na Globo, toda hora, tudo a ver Jesse Norman em Carmen Especial Dia vinte e cinco Amanhã, a meia noite, começa o horário de verão Globo e você, um fim de ano com tudo a ver Mexe com você A Globo, tira e mexe Mexe com você Globo e você, tudo a ver Programa de férias, é na Globo Globo e você, tudo a ver Globo e você, tudo a ver Dia onze, estreia A viagem, a próxima novela das sete Globo e você, tudo a ver Nesta quinta, Tina Turner Especial Globo e você, tudo a ver Globo e você, tudo a ver Globo Repórter, nesta sexta, depois de fera ferida Vira Verão, na Globo, mais ação As novas aventuras do Superman Nesta quinta, depois de fera ferida Vira Verão, na Globo, mais ação Quarenta e oito horas, parte dois Nesta terça, no Festival de Verão Vira Verão, na Globo, mais emoção A entrega mortal, hoje, no Festival de Verão Na Globo, mais emoção Fragmentos de um crime, hoje, no Festival de Verão Vira Verão, na Globo, mais ação Você decide, nesta quarta, depois de fera ferida Vira Verão, na Globo, mais ação Você decide, excepcionalmente, nesta quinta Vira Verão, na Globo, mais ação Vira Verão, na Globo, mais ação Vira Verão, na Globo, mais emoção Na Globo, o fim de ano Tá com tudo, com tudo a ver Vira Verão, na Globo, mais ação Vira Verão, na Globo, mais ação Vira Verão, na Globo, mais ação Realização, a Gazeta Esportiva e Rede Globo Noventa e quatro, Copa do Mundo A Globo, é mais Brasil Noventa e quatro, Mundial de Vôlei Feminino A Globo, é mais Brasil Noventa e quatro, eleição geral A Globo, é mais Brasil Quatro por quatro, a nova novela das sete A Globo, é mais Brasil Globo e você, tudo a ver Globo e você, tudo a ver Globo e você, tudo a ver Amanhã, a meia-noite, começa o horário de verão A Globo e você, tudo a ver Fim de ano na Globo, dia 25 Ruz, a volta do Capitão Gancho Fim de ano na Globo, dia 20 Roberto Carlos, especial O futuro já começou Noventa e cinco, Globo e você, trinta anos Fim de ano na Globo, dia 30 Retrospectiva noventa e quatro Tchau, 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 tchau E aí O que é isso? Noventa e cinco, Globo e você, trinta anos. 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 Noventa e cinco, Globo e você, tudo a ver. Noventa e cinco, Globo e você, trinta anos. Noventa e cinco, Globo e você, trinta anos. Noventa e cinco, Globo e você, trinta anos. Globo e você, tudo a ver Dia 5, estreia a nova série brasileira Decadência Globo e você, tudo a ver Futebol noventa e cinco, vem aí o campeonato brasileiro Globo e você, tudo a ver Hoje, você decide Globo e você, tudo a ver Som Brasil Especial, nesta Terça Nobre Globo e você, tudo a ver De segunda a sábado Explode coração Fim de ano na Globo, dia 28, Chaplin em Cinema Especial Fim de ano na Globo, dia 31, a tradicional corrida de São Silvestre Fim de ano na Globo, dia 27, Cláudia Raia no Especial, não fuja da raia Fim de ano na Globo, dia 31, Fausto Silva agitando, reveiando o Faustão Globo e você, tudo a ver Rede Globo, 30 anos Marcando o início das comemorações dos 30 anos da Globo Seja feliz como você sempre quis Esse mundo é uma bola Globo e você, tudo a ver Esse mundo é todo seu Globo e você, tudo a ver O mundo online Globo e você, tudo a ver O mundo a seus pés Globo e você, tudo a ver Do nosso mundo, tudo se leva Globo e você, tudo a ver 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 A Globo vira 96, olha só o que rola A Globo, bola o que rola Globo e você, tudo a ver A Globo, bola o que rola Globo e você, tudo a ver A Globo, bola o que rola Globo e você, tudo a ver A Globo, bola o que rola Globo e você, tudo a ver A Globo, bola o que rola Hoje, estreia, o fim do mundo A Globo, bola o que rola Nesta segunda, estreia, a nova novela das oito A Indomada A Globo, bola o que rola Dia trinta, estreia, a nova novela das sete Salsa e merengue A Globo, bola o que rola A Globo, bola o que rola De segunda a sábado Salsa e merengue A Globo, bola o que rola A Globo, bola o que rola Terça Nobre apresenta A Globo, bola o que rola A Globo, bola o que rola De segunda a sábado O Rei do Gado A Globo, bola o que rola A Globo, bola o que rola Vem aí, a próxima novela das oito O Rei do Gado A Globo, bola o que rola A Globo, bola o que rola Terça Nobre apresenta A Comédia da Vida Privada A Globo, bola o que rola Nesta segunda, estreia, Angélica A Globo, bola o que rola De segunda a sexta Intercine A Globo, bola o que rola Globo e você, tudo a ver 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 Especial A Criança que é feliz hoje pode mudar o mundo amanhã Criança melhor Mundo melhor Nós somos o Senhor de Parque Globo e você, tudo a ver Dia 5, estreia Zaza, a nova novela das sete Quem tem Globo, tem tudo Globo e você, tudo a ver Dia 1, estreia, dia 1, estreia, as dias do Mauro Quem tem Globo, tem tudo Quem tem Globo, tem tudo De segunda a sábado, de segunda a sábado, Zaza Quem tem Globo, tem tudo Quem tem Globo e você, tudo a sábado, é a temporada 98 do Mundial de Fórmula 1 Quem tem Globo e você, tudo a sábado, é a temporada 98 do Mundial de Fórmula 1 Quem tem Globo, tem tudo 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 Globo, um caso de amor com você, de segunda a sábado, Corpo Dourado Globo, um caso de amor com você, de segunda a sábado, meu bem querer Globo, um caso de amor com você, de segunda a sábado, você decide Brasil, amanhã, 8 da manhã, Angélica Globo, um caso de amor com o Brasil Outubro, na Globo Nós temos um caso, um caso muito sério Um caso desde criança Esse caso tem graça, tem emoção nesse caso A gente tem um caso Um caso de muito, muito amor Um caso com o Brasil Globo, um caso de amor com o Brasil Globo, um caso de amor com o Brasil A Globo, é mais Brasil Hoje à meia-noite, começa o ano de verão Globo, uma nova emoção A cada dia Hoje, Sandy e Júnior Globo Globo, uma nova emoção A cada dia Amanhã, no VUCA Globo e você, uma nova emoção A cada dia Globo e você, uma nova emoção A cada dia Primavera Primavera na Globo Uma nova emoção A cada dia Globo, uma nova emoção Globo e você, uma nova emoção A cada dia Amanhã, Caceta e Planeta Urgente Globo, uma nova emoção A cada dia Hoje, Malhação Nova emoção a cada dia Hoje, mulher A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos Globo, uma nova emoção a cada dia A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos Globo 2000, no coração do Brasil Globo 2000, no coração do Brasil Amanhã, Planeta Xuxa Globo 2000, no coração do Brasil Amanhã, linha direta Globo 2000, no coração do Brasil Amanhã, Globo Repórter Globo 2000, no coração do Brasil De segunda a sábado, Terra Nostra Globo 2000, no coração do Brasil De segunda a sábado, Esplendor Globo 2000, no coração do Brasil De terça a sexta, a Muralha Tá todo mundo de olho na Globo 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 Está todo mundo de olho na Globo A CIDADE NO BRASIL 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 A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Amanhã, estreia Laços de Família. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Amanhã, Megatom. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Amanhã, Domingão do Faustão. A CIDADE NO BRASIL Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil Amanhã, Linha Direta Globo, 35 anos no coração do Brasil Olimpíadas 2000, a Globo é mais Brasil Primavera 2000, é a Globo, no coração do Brasil Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão Faltam três dias para um novo ano, um novo século e um novo milênio Globo, a gente se vê por aqui Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, o Clone Globo, a gente se vê por aqui De segunda a sábado, Sabor da Paixão Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, o Beijo do Vampiro Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, a grande família Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Escolinha do Professor Raimundo Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, as filhas da mãe Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Caceta e Planeta Urgente Globo, a gente se vê por aqui Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Altas Horas Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Intercine Globo, a gente se vê por aqui Globo, a gente se vê por aqui Amanhã, a grande família Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Os Normais Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Domingo Maior Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Tela Quente Globo, a gente se vê por aqui Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Um Anjo Caiu do Céu Globo, a gente se vê por aqui Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Presença de Anitta Globo, a gente se vê por aqui Dia 7, estreia A Casa das Sete Mulheres Globo, 37 anos A gente se vê por aqui Globo, a gente se vê por aqui Amanhã, estreia Agora que são elas 2003, faz, a gente é que faz 2003, faz, a gente é que faz Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Intercine Globo, a gente se vê por aqui De segunda a sábado, mulheres apaixonadas Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, mulheres apaixonadas Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Intercine Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Chocolate com Pimenta Hoje a meia-noite, termina o horário de verão Acerte o seu relógio Globo, a gente se vê por aqui De segunda a sábado, celebridade Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Intercine Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, o Cravo e a Rosa No horário de verão, a gente se vê por aqui Em 2004, cada vez mais, a gente se vê por aqui Em 2004, cada vez mais, a gente se vê por aqui Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Altas Horas Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, Cidade dos Homens Globo, a gente se vê por aqui Assista agora, o especial Sob nova direção São Paulo e Globo Um só coração Apoio Rede Globo Apoio Rede Globo Um projeto Rede Globo Espaço Criança Esperança Um projeto Rede Globo Brasil Brasil, a gente se vê por aqui Brasil, a gente se vê por aqui Brasil, a gente se vê por aqui Cidadania, a gente se vê por aqui Cidadania, a gente se vê por aqui Cultura, a gente se vê por aqui Cultura, a gente se vê por aqui Cultura, a Globo está ligada Saúde, a gente se vê por aqui Saúde, a Globo está ligada Segurança, a gente se vê por aqui Solidariedade, a gente se vê por aqui Teatro, a gente vê por aqui. A Rede Globo completou 40 anos. Vamos fazer os próximos? Globo, a gente se vê por aqui. A Rede Globo completou 40 anos. Vamos fazer os próximos? Globo, a gente se vê por aqui. Os próximos 40 anos serão como você quiser. Globo, a gente se vê por aqui. Globo 40, aniversário. Globo 40, dramaturgia. Globo 40, futebol. Globo 40, humor. Globo 40, jornalismo. Globo, a gente se vê por aqui. Globo 40, jornalismo. Globo 40, jornalismo. Globo 40, jornalismo. Amarelo. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, TV Xuxa. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, Alma Gêmea. Transcrição e Legendas Pedro Negri Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, a lua me disse. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, seis da tarde. Sim, a moça. Só se vê na Globo. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora, festival de desenhos. Globo, a gente se vê por aqui. Globo, a gente se vê por aqui. Amanhã, depois do Jornal Nacional. Belíssima. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, seis da tarde. Sim, a moça. Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, seis da tarde. Sim, a moça. Só se vê na Globo. 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 Estação Globo. Cidadania, a gente se vê por aqui. Cidadania, a gente se vê por aqui. Meio ambiente, a gente se vê por aqui. Responsabilidade social, a gente se vê por aqui. Responsabilidade social, a gente se vê por aqui. Rio, a gente se vê por aqui. Health, we want it here. Saúde, a gente se vê por aqui. Segurança, a gente se vê por aqui. Solidariedade, a gente se vê por aqui. Teatro, a gente se vê por aqui. Atenção, estamos saindo do horário de verão Atrase o seu relógio em uma hora O canal de TV também Globo, há 42 anos a gente se vê por aqui Atrase o seu relógio em uma hora Atenção, entramos no horário de verão Adiante o seu relógio em uma hora Em 2008, sonhos serão verdade Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem quiser Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Você também vê por aqui Só se vê na Globo Atenção, entramos no horário de verão Cidadania, a gente vê por aqui Cultura, a gente vê por aqui Educação, a gente vê por aqui Preservação ambiental, a gente vê por aqui Saúde, a gente vê por aqui Segurança, a gente vê por aqui Não cansam de aplaudir Teatro, a gente vê por aqui Atenção, a gente vê por aqui Atenção, a gente vê por aqui Atenção, a gente vê por aqui Nova idade com muito mais vontade De querer ainda mais qualidade Emoção, mais Alegria, a gente traz E a direção, vamos atrás Mais informação, a gente é capaz Todos queremos mais Educação, saúde e claro Amor e paz Brasil, muito mais É a sua escolha que nos satisfaz É por você que a gente faz Sempre mais Só chegamos até aqui porque muitos vieram bem antes Plantar sonhos Regar sementes Ensinar pra gente Há como ir pra frente Renovando crenças Reinventando esperança Com eles aprendemos que a arte só existe Com muito trabalho E que não existe maior emoção Do que emocionar Que as conquistas de cada um Sempre dependem na comunhão de todos E que você é o sentido disso tudo A chama que nos alimenta Rumo ao futuro No ar, mais um programa Com tecnologia HD No ar, mais um programa Um programa com tecnologia HD Globo A gente se liga em você A gente passa noites com você E fica madrugadas conversando A gente brinca E faz você rir Rir muito A gente entra em campo E vibra junto com você Encontra as notícias E conta tudo Onde quer que aconteça Doiapoque ao Japão Nos Estados Unidos ao Chuí Ontem, hoje e sempre Sempre Tudo isso por um único motivo A gente se liga em você Globo A gente se liga em você Cidadania A gente se liga em você Liberdade de expressão A gente se liga em você Leiro de oftalmologia Saúde Solidariedade A gente se liga em você Teatro A gente se liga em você O que é isso? O que é isso? Hoje, comece o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. O que é isso? 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 O dente de uma série é o cartilheiro de verão. No dia 19, adiante seu relógio, em uma hora. Tem gente que faz chip, tem gente que faz site, tem gente que faz banco, tem gente que faz banca, tem gente que faz letra, tem gente que faz som, tem gente que faz forma. Tem gente que faz sonho, tem gente que faz gente, que faz vida, que faz sonho. Professor é a profissão que faz todas as profissões. Respeite, admire, reconheça. Uma campanha da Globo e de todos os alunos do Brasil. Fim de ano da Globo. O verão vai ser quente. E a nova programação da Globo também. Globo, há 50 anos, o futuro é todo dia. 2015, o ano dos 50 anos da Globo. No outono tudo se renova. As árvores, o tempo, você e a programação da Globo. Dia das Mães. Um dia único, como ela. Homenagem da Globo a todas as mães. As atuais e futuras. Nesse dia dos namorados, Viva momentos emocionantes com a Globo. Nesse inverno, a programação da Globo vai esquentar os seus dias. Tem heróis na Globo. Mas o maior de todos está do seu lado. Feliz dia dos pais. Na estação das flores, a Globo vai encher a sua telinha de cores e de vida. Doce de outubro. Dia da criança que existe em todo o mundo. Chegou o verão. Na sua vida e na tela da Globo. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD. Somos digital. Somos Globo. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD. Somos digital. Somos Globo. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD. Somos digital. Somos Globo. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD. Somos digital. Somos Globo. O analógico virou passado. Venha ser digital. Somos HD Somos Digital Somos Globo O analógico virou o passado Venha ser digital Somos HD Somos Digital Somos Globo Ser digital é ver a sua TV em qualquer lugar Somos HD Somos Digital Somos Globo Ser HD é transmitir a Copa 100% em HD para todos Somos HD Somos Digital Somos Globo Ser digital é ter 79 emissoras transmitindo em HD Somos HD Somos Digital Somos Globo Ser digital é ter uma recepção sem interferências Somos HD Somos Digital Somos Globo Ser digital é ter um som com mais fidelidade na sua TV Somos HD Somos Digital Somos Globo Outono é renovação Na vida e na Globo Na Páscoa Tudo fica mais doce Nesse dia só vale amor Feliz dia dos namorados A estação mais aconchegante do ano está aí Viva o inverno Paz sempre joga junto Homenagem da Globo a todos os pais do Brasil A estação mais colorida do ano está começando A primavera está no ar As cores são mais vivas As flores mais bonitas A vida mais leve A primavera já começou O tempo do verão chegou É hora de aproveitar Apoio Rede Globo A natureza se transforma E a gente se transforma junto O outono está começando E se o espírito de paz e esperança da Páscoa Durasse o ano inteiro Páscoa é tempo de união Bom pra ficar pertinho de quem a gente ama A maior prova de amor É ensinar a voar Uma homenagem a todas as mães do Brasil Amor atrai respeito Amor atrai respeito, alegria, amizade Doze de julho Doze de julho Dia dos namorados Inverno A melhor desculpa pra gente ficar juntinho de quem a gente ama A maior prova de amor É ensinar a ser livre Uma homenagem a todos os pais do Brasil A primavera chega colorindo a paisagem E a vida da gente Vem a vida com olhos de criança Deixar tudo mais divertido Doze de outubro Dia das crianças Vai começar o horário brasileiro de verão No dia 15 Adiante seu relógio em uma hora Oferecimento Pantene Chegou verão, chegou Pantene Porque força é beleza Tem gente que faz vida Tem gente que faz sonho Tem gente que faz vida Tem gente que faz aço Tem gente que faz traço Tem gente que faz gente que faz aço que faz traço Tem gente que faz compra Tem gente que faz venda Tem gente que faz gente que faz compra que faz venda Tem gente que faz ida Tem gente que faz volta Tem gente que faz gente que faz ida que faz volta Professor é a profissão que faz todas as profissões Respeite, admire, reconheça Uma campanha da Globo e de todos os alunos do Brasil Todo o Brasil assiste a Globo São mais de 100 milhões de pessoas todos os dias Mas a gente sabe que não fala com esse tal de 100 milhões A gente fala com 100 milhões de uns Uns diferentes dos outros Uns se emocionam Uns se informam Uns gostam da gente Uns dizem que não E a gente se movimenta para conquistar cada um Porque a gente sabe que um desses 100 milhões É você Todo o Brasil assiste a Globo São mais de 100 milhões de pessoas todos os dias Mas a gente sabe que não fala com esse tal de 100 milhões A gente fala com 100 milhões de uns Uns diferentes dos outros Uns se emocionam Uns se informam Uns gostam da gente Uns dizem que não E a gente se movimenta para conquistar cada um Porque a gente sabe que um desses 100 milhões de uns É você Fim de ano na Globo Fim de ano na Globo Verão, pode chegar A estação mais divertida do ano está começando